Amor A falta de amor tá baixando o meu rendimento É que o tempo passou e eu vou te dizer como eu penso Amor, fica mais fácil se um de nós admitir Que estava errado e agiu sob o calor A dor não cabe, mas ajusta o nosso time Porque aponta um causador, amor Vou te dar quatro ou cinco dias pra sentir Se quer voltar a dividir o cobertor A gente faz uma viagem e religa Esse nosso disjuntor, amor Posso te chamar de 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 amor Tô tentando esquecer, mas a boca ainda sente seu gosto Assistindo TV, tudo lembra você Imagina, todo canto da casa ainda tem o mesmo cheiro Essa falta de amor tá baixando o meu rendimento É que o tempo passou e eu vou te dizer como eu penso Amor, fica mais fácil se um de nós admitir Que estava errado e agiu sob o calor A dor não cabe, mas ajusta o nosso time Porque aponta um causador, amor Vou te dar quatro ou cinco dias pra sentir Se quer voltar a dividir o cobertor A gente faz uma viagem e religa Esse nosso disjuntor, amor Posso te chamar de 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 amor Tchau, tchau.